O primeiro passo que você deve fazer é saber se você pode usar a marca ou não. Você vai escolher a sua marca. O segundo passo, antes de usar isso aqui, gente, o certo é o quinto passo, o quarto passo aqui. Então, você vai escolher a marca. O certo é você vir aqui e fazer o quê? Análise de viabilidade, antes de qualquer coisa. Então, o certo aqui é você vir aqui e fazer a 2. Análise. Antes de fazer a logomarca, esse é o ponto. Antes de qualquer coisa. Pensou no nome, sonhou com o nome, acorda e vai fazer a análise. Vou botar uma outra coisa aqui. Primeiro ponto. E ainda você tem que saber que se tudo demorar para registrar a marca, pode ser que em uma semana, no mesmo dia, a outra pessoa já tenha registrado a mesma marca. Porque tem um período escuro lá que não aparece, tá? Então, você vai fazer a análise de viabilidade. No momento, vocês não fazem. Você pula essas etapas, tá? Então, você vai fazer a análise de viabilidade. Feita a análise de viabilidade, o certo seria você já registrar essa marca antes de começar a usar, para garantir o teu direito, tá? Então, aí é o terceiro ponto. Aí, se você compreendeu esses pré-requisitos, você compreendeu, você fez a análise, você encaminhou o pedido, você já pode usar mesmo sem a concessão? Sim, desde que a análise tenha sido realizada por alguém qualificado.